Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maloqueiros Acredita naquele que sempre te deu amor Naquele que sempre deu proteção Senhor, acredita naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, acredita Acredita naquele que sempre te deu amor Naquele que sempre deu proteção Senhor, acredita naquele que sempre te ajudou Senhor, acredita Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa tua vida Se tiver perdido é só você não vai vencer Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maloqueiros Acredita naquele que sempre te deu amor Naquele que sempre deu proteção Senhor, acredita naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, acredita naquele que sempre te deu valor Acredita naquele que sempre te deu amor Acredita naquele que sempre te deu amor Naquele que sempre deu proteção, Senhor, acredita Naquele que sempre te deu valor, naquele que sempre te ajudou, Senhor, acredita E aí, Godó Explodefã, balançando só pedrada, pode vir que eu já tô de capacete E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já, Godó Explodefã, tudo em um só canal Não, 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 não